Hoje o canal Teologia vai contar a história de um dos maiores evangelistas da história do cristianismo e também um dos meus prediletos. No vídeo de hoje você vai conhecer o sapateiro que virou evangelista, que levou centenas e milhares de pessoas a fé em Cristo Jesus. Um grande exemplo de humildade e fé. Dwight Mood Talvez uma forma simples de ilustrar isso, é recordar a vocês uma família muito pobre que viveu na América do século XIX. Uma família que tinha sete filhos pequenos, de 14 anos para baixo. Quando o chefe dessa família morre, deixando a viúva pobre, endividada, com sete filhos para criar e grávida do oitavo filho. Quando nasceu o oitavo filho, não era o oitavo, era o oitavo e o nono porque eram gêmeos. Esta mulher não abre mão dos filhos e com 39 anos de idade, ela está com os cabelos brancos de tanto trabalhar na roça para dar comida aos seus filhos. Um dia o seu quinto filho disse para ela, mamãe eu vou sair da roça. Deus tem um plano na minha vida. E ele foi para Boston, em Massachusetts. Seu tio lhe arranjou um trabalho numa sapataria. Um dia o seu professor de escola bíblica dominical, o senhor Eduardo Kimball, foi à sapataria e levou aquele menino a Cristo. Um dia ele está numa igreja e o pregador disse, o mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue nas suas mãos. Ele disse, meu Deus eu quero ser esse homem. Certa feita ele estava pregando em Chicago, em Linóis, e na porta da igreja duas senhoras metodistas abordaram o nó. E disseram para ele, estamos orando pelo senhor. E ele perguntou, mas porquê? Para que Deus o revista com o poder do Espírito Santo. Ele caminhava em Nova York, na Wall Street, quando de repente o Espírito Santo veio com grande poder sobre ele. Ele saiu correndo pela rua, entrou numa casa, entrou no quarto, fechou a porta, caiu de joelhos. Ele disse que parecia que ondas elétricas penetravam pelo seu corpo. Ele disse que ainda que lhe desse toda a riqueza do mundo em troca daquela experiência, ele rejeitaria. Quando eles se levantam dos seus joelhos, nunca mais a história dele foi a mesma. Nunca mais a história da América foi a mesma. Aquele homem era Dwight Lima Moody, o maior avivalista de todos os tempos. O homem que a partir dali levou a Cristo mais de 500 mil pessoas. Deus é o mesmo. Deus não mudou. E ele pode fazer o mesmo na sua vida, na minha vida, na nossa vida. E nos levantar para um grande movimento missionário no Brasil e no mundo. Deus prometeu. E ele é fiel para cumprir. E ele é fiel para cumprir. Irmãos, Moody passou de um começo bem humilde e sem educação para uma vida poderosamente usada por Deus. E com isso ele prova para a gente que Deus pode realmente usar qualquer um, de qualquer lugar. Você não precisa ser um doutor, um perito para a Bíblia, para ser bem sucedido no Senhor. Claro que eu não nego a importância dessas coisas. Mas eu estou dizendo que Deus pode sim usar na humildade pessoas simples e sem entendimento para fazer grandes coisas. E esse é o início desse grande homem que nós vamos contar agora. Ele não tinha entendimento e ele era simples. No entanto, Deus o capacitou para a obra de Deus. Moody é um famoso evangelista do século XIX, irmãos. Ele veio de origens humildes. Tanto na fortuna quanto na fé. Quando ele veio ao Senhor pela primeira vez, não tinha nenhum conhecimento sobre a Bíblia, nem sobre Deus. Moody passou de pouco ou nenhum conhecimento sobre Deus para um grande evangelista para centenas de milhares de vidas. Moody nasceu em Massachusetts em 1837. Com a tenridade de cinco anos, o seu pai faleceu. Moody foi deixado para ser criado junto com seus oito irmãos. Olha isso, irmãos. Oito irmãos. Como era comum na sociedade daquela época. E aqui a gente vê o drama da sua mãe que teve que criar sozinha esses oito filhos. O conselho de todos os parentes foi que ela entregasse os filhos para outros criarem. Mas com invencível coragem e santa dedicação a seus filhos, ela conseguiu criar todos os nove filhos no próprio lar. Guarda-se ainda, como tesouro precioso, sua Bíblia com as palavras de Jeremias 49,11 sublinhadas. Deixa os teus órfãos e eu os conservarei em vida. E confie em mim, tuas viúvas. Pode-se esperar outra coisa, a não ser que os filhos ficassem ligados à mãe e que crescessem para se tornarem homens e mulheres que conhecessem o mesmo Deus que ela conhecia? Assim se expressou Moody ao lado do túmulo quando ela faleceu com a idade de 90 anos. Sobrecarregada por ser uma mãe solteira, a mãe de Moody não o encorajou em sua educação, nem o incentivou a ler a Bíblia. Consequentemente, a educação de Moody sofreu e ele nunca passou na quinta série. A espiritualidade de Moody e o conhecimento da Bíblia também sofreram devido à dificuldade de sua infância. Deus o usaria mais tarde para ministrar pessoas com vidas semelhantes e até menos afortunadas. Com a idade de 17 anos, Moody saiu de casa para trabalhar na cidade de Boston, onde achou emprego na sapataria de um de seus tios. Continuou a assistir os cultos, mas ainda não era salvo. Notai bem, os que vos dedicais à obra de ganhar almas. Não foi num culto que Moody foi levado ao Senhor. Seu professor da escola dominical, Eduard Kimball, conta. Resolvi falar-lhe acerca de Cristo e de sua alma. Vacilei um pouco em entrar na sapataria. Não queria embaraçar o moço durante as horas de serviço. Por fim, entrei e resolvi falar sem mais demora. Achei Moody nos fundos da loja, embrulhando calçados. Aproximei-me logo dele. E colocando a mão sobre seu ombro, fiz o que depois parecia-me um apelo fraco. Um convite para crer em Cristo. Não me lembro do que eu disse, nem mesmo Moody poderia lembrar-se alguns anos depois. Simplesmente falei do amor de Cristo para com ele. O amor que Cristo esperava dele de volta. Parecia-me que o moço estava pronto para receber a luz que o iluminou naquele momento. E lá nos fundos da sapataria, ele creu e entregou-se a Cristo. Quando Moody completou 18 anos, ele sentiu no coração dele o chamado do Senhor. Um professor da escola dominical, persuadiu Moody a responder ao chamado e arrepender-se de seus pecados. E assim, D.L. Moody foi convertido ao Senhor. Apesar de não conhecer tanto a Bíblia, ele reconheceu a mão do Senhor e procurou se tornar membro de uma igreja. Infelizmente, devido a sua falta de educação e conhecimento bíblico, Moody não passou em um teste administrado para aqueles que querem se tornar membros oficiais. Ele nunca receberia nenhum treinamento formal, mas ainda assim realizaria muito para Deus. Após seu encontro com Deus e sua conversão ao cristianismo, D.L. Moody mudou-se para Chicago para seguir uma carreira vendendo sapatos na esperança de ganhar dinheiro. A fé de Moody em Deus logo ficou mais forte do que o seu desejo por riquezas. Ele decidiu buscar fazer algo para o Senhor. E em 1958, Moody decidiu começar uma escola dominical missionária no gueto de Chicago. E aí, irmãos? Que desculpa a nossa geração tem? Que desculpa a gente tem? Olha isso. Uma escola bíblica dominical missionária no gueto. No gueto, irmãos. Isso. No gueto de Chicago. Sabe o que aconteceu com essa escola dominical? Essa escola virou uma igreja. A igreja independente de Illinois. E apenas seis anos depois que Moody fundou a escola. A igreja independente de Illinois mais tarde se tornou a atual Moody Memorial Church. E assim Moody acabou deixando seu negócio de sapatos para se concentrar completamente em seu trabalho social e evangelístico para o Senhor. Ele amou genuinamente sua comunidade e trabalhou duro para alcançar seus membros. Ele realizou atividades especiais para crianças e tentou trabalhar com vários tipos, gêneros e idades. Ele mostrou a esses membros da comunidade o amor do Senhor por meio do seu próprio amor, gentileza e assistência. Moody casou com Emma Revell, professora da escola bíblica dominical. Ele e Emma tiveram três filhos. A vida de Moody foi grandemente impactada por um fogo natural que provocou um fogo espiritual dentro da sua alma. O grande incêndio em Chicago em outubro de 1871 destruiu a sua igreja e o seu lar. Enquanto em Nova York arrecadavam-se fundos para a sua igreja, ele sentiu a presença de Deus como se nunca o tivesse sentido antes. E uma chama se acendeu em sua alma. E esse momento na presença de Deus mudou Moody para sempre. Ele retornou para Chicago determinado a pregar o evangelho do reino de Deus em vez de continuar seu próprio trabalho social. Moody era incrivelmente zeloso e fervoroso no servir ao Senhor. Logo depois da sua conversão, Moody transbordando de amor para com seu salvador, irmãos, pagou aluguel de um banco, percorrendo as ruas, hotéis e casas de pensão, solicitando homens e meninos para enchê-los em todos os cultos. Depois alugou mais um, depois outro, até conseguir encher quatro bancos todos os domingos. Mas isso não era suficiente para satisfazer o amor que sentia para com os perdidos. Certo domingo, visitou uma escola dominical em outra rua. Pediu permissão para ensinar também, uma classe. O dirigente respondeu, Há doze professores e dezesseis alunos, porém o Senhor pode ensinar todos os alunos que conseguir trazer à escola. Foi grande a surpresa de todos quando Moody, no domingo seguinte, irmãos, entrou com dezoito meninos de rua, sem chapéu, descalços e de roupas sujas, farrapadas, mas como ele disse, todos com uma alma para ser salva. Então Moody continuou a levar mais alunos para aquela escola bíblica. Mais e mais e mais, alguns domingos depois, no prédio não cabiam mais, então resolveu abrir outra escola em outra parte da cidade. Depois de findar a escola, Moody ainda visitava os ausentes e convidava todos para ouvir a pregação da noite. Quando aconteceu a tremenda guerra civil, Moody chegou com os primeiros soldados ao acampamento militar, onde armou uma grande tenda para os cultos. Depois ajuntou dinheiro e levantou um templo onde dirigiu mil e quinhentos cultos durante a guerra. Uma pessoa que o conhecia, assim comentou sua ação. Moody precisa estar constantemente em todos os lugares, dia e noite, nos domingos e todos os dias da semana, orando, exortando, tratando com os soldados acerca das suas almas, regozijando-se nas oportunidades abundantes de trabalhar no grande fruto ao seu alcance por causa da guerra. No meio desses grandes esforços, Moody resolveu inesperadamente fazer uma visita à Inglaterra. E chegando a Londres, ele fazia o que eu e você provavelmente faríamos também. Ele foi ouvir Charles Spurgeon pregar no tabernáculo metropolitano. Moody já tinha lido muito do que O Príncipe dos Pregadores escreveu. Visitou George Moody e o orfanato em Bristol. Desde aquele tempo, a autobiografia de Moody exerceu tanta influência sobre ele, como já o tinha feito o peregrino de Jambanya. Entretanto, nessa viagem, o que levou Moody a buscar definitivamente uma experiência mais profunda com Cristo foram estas palavras proferidas por um grande ganhador de almas de Dubin, Henrique Varley. O mundo ainda não viu o que Deus fará com, para e pelo homem inteiramente a ele entregue. Moody disse consigo mesmo. Ele não disse por um grande homem, nem por um sábio, nem por um rico, nem por um eloquente, nem por um inteligente, mas simplesmente por um homem. Eu sou um homem, e cabe ao homem mesmo resolver, se deseja ou não consagrar-se assim. Estou resolvido a fazer todo o possível para ser esse homem. Sua obra é incontável, seus feitos indescritíveis. Deus o usou de uma maneira especial, meus irmãos. E se nós fôssemos contar tudo, ou falar sobre tudo o que aconteceu, esse vídeo ficaria longo demais. Mas como uma breve, uma introdução tão breve da vida desse grande homem de Deus, esse vídeo vai servir como edificação para a nossa vida. Tudo no mundo tem de findar. E chegou também um tempo para Moody. Em 16 de novembro de 1899, no meio de sua campanha em Kansas City, um auditório de 15 mil pessoas pregou seu último sermão. É provável que soubesse que seria o seu último sermão. Certo é que sua pregação era ungida com o poder vindo do alto, e centenas de almas foram ganhas para Cristo. Para a nação, a sexta-feira, 22 de novembro de 1899, foi o dia mais curto do ano. Mas para Moody, foi o dia que clareou. Foi o começo do dia que nunca fim dará. Às seis horas da manhã, dormi um ligeiro sono. Então, os seus queridos ouviram nos dizer, em voz clara, Se isto é a morte, não há nenhum vale. Isto é glorioso. Entrei pelas portas e vi as crianças. A terra recua. O céu se abre perante mim. Deus está me chamando. Então virou-se para sua esposa, a quem ele queria mais do que todas as pessoas, a não ser Cristo, e disse, Tu tens sido para mim uma boa esposa. No singelo culto fúnebre, havia uma grande multidão comovida, que assistia tudo. Três anos depois, a sua fiel esposa, Emma Moody, também dormiu em Cristo e foi enterrada ao lado do marido, no mesmo alto, onde permanecerão até o glorioso dia da ressurreição. Contemplemos, irmãos, de novo, por um momento, a vida extraordinária desse grande ganhador de almas. Quando o jovem Moody chorava sobre o poder do alto na pregação do jovem Spurgeon, foi inspirado a exclamar, Se Deus pode usar Spurgeon, Ele pode me usar também. A biografia de Moody é a história de como ele vivia completamente submisso a Deus. O primeiro fator por cujo motivo Moody foi instrumento tão útil nas mãos de Deus é que ele era um homem inteiramente submisso à vontade divina. O primeiro fator por cujo motivo Moody foi instrumento de almas. Música Música Amém.